Sereno da madrugada Caindo no meu caminho Na rua abandonada Eu ando triste sozinho Sereno A minha amada Se encontrar Em outro ninho E não no meu Sereno Da madrugada Amigo Que Deus me deu Sereno Na madrugada Caindo no meu caminho Sereno Na rua abandonada Eu ando Eu ando triste sozinho Sereno 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 A minha amada Se encontrar Se encontrar Eu ando Eu ando